A revolução americana ou independência das 13 colônias colocou fim ao domínio colonial inglês as 13 colônias americanas. Gente, esse episódio aconteceu no ano de 1776. Ah, tá vendo esse mapa que tá aqui na tela? Esse mapa aí tá mostrando pra vocês qual era o território das 13 colônias. Então é justamente esse território que vai aí lutar pela independência. Oficialmente, gente, as 13 colônias declaram independência em 1776, no dia 4 de julho, tá? Mas é importante a gente lembrar que a Inglaterra só reconhece essa independência anos depois, lá em 1783. Bom, gente, depois da declaração de independência das 13 colônias, nós vamos ter a formação dos Estados Unidos. Lembrando que quando as 13 colônias, elas declaram a independência, depois disso a gente tem um processo de expansão, tá? Porque você deve estar falando assim, não, peraí, mas os Estados Unidos, professora, o que é isso? É muito maior do que esse território aí que era das 13 colônias. Claro, gente, porque depois eles vão passar por uma expansão, tá? Bom, então, depois da independência das 13 colônias, a gente tem a formação aí dos Estados Unidos. Você sabia que os Estados Unidos, tá? Ou seja, o território aí das 13 colônias, acabou sendo o primeiro exemplo de independência da América, tá? E por ser o primeiro exemplo de independência da América, serviu como exemplo para as outras colônias. Então, muitas colônias do continente americano começaram a olhar para o exemplo das 13 colônias e falaram assim, opa, eles estão declarando independência, eles declararam, peraí, tá dando certo, vamos fazer também. Bom, essa nova nação independente que surgia ali na segunda metade do século XVIII, né, ela foi uma nação republicana, e é até hoje, né, gente, que seguia o princípio do federalismo, ou seja, aquele princípio de autonomia dos Estados, que também está presente até hoje. Ah, e esse processo de independência, né, a Revolução Americana, foi diretamente influenciado pelas ideias iluministas, tanto é que aconteceu no século XVIII, né, o conhecido aí século das luzes. Bom, professora, mas quais são as causas, né, que vai levar a esses colonos a lutarem pela independência? Então, gente, até mais ou menos o século XVII, a Inglaterra, ela deu uma relativa liberdade para as 13 colônias, uma relativa autonomia para essas colônias, e essas colônias se acostumaram com esse modelo, com essa relativa liberdade que foi dada pela Inglaterra. Bom, gente, mas essa política inglesa de relativa liberdade em relação às colônias, ela vai se alterar drasticamente, tá? Primeiro, por conta dos acontecimentos ligados à Revolução Industrial. Gente, a Inglaterra buscava matéria-prima, né, a Inglaterra buscava expandir sua produção industrial, e ela começa a olhar para as 13 colônias como uma fonte, né, como um local de onde ela poderia tirar essa matéria-prima. Então, já com os acontecimentos e os desdobramentos da Revolução Industrial, a Inglaterra, ela já começa a aumentar o controle em relação a essas colônias que passam a ser vistas como fontes de matéria-prima. Além disso, há um outro problema. A Inglaterra, ela vai se envolver numa série de conflitos e vai ter muitos gastos e altos gastos militares. E isso também vai ser refletido nas 13 colônias. Por quê? Porque a Inglaterra, ela começa a aumentar as taxas, né, dos tributos. Ou seja, há uma carga tributária muito alta que será jogada para as 13 colônias. Ah, sem contar que esse envolvimento nesses diversos conflitos fez com que a Inglaterra mandasse para as 13 colônias um exército permanente. E a manutenção desse exército permanente lá nas suas áreas coloniais também gerava um alto custo para os colonos. Gente, e esse desgaste, ele ainda foi ampliado. Sabe por quê? Porque o rei da Inglaterra, o Jorge III, ele vai proibir os colonos de expandirem o território entre os montes Apalaches e o rio Mississipi. Então essa proibição de expansão também vai gerar um intenso desgaste entre a Inglaterra e as 13 colônias. E não para por aí. A partir de 1760, né, segunda metade do século XVIII, a Inglaterra vai criar um conjunto de leis, um conjunto de medidas para aumentar a arrecadação dentro das 13 colônias. Entre essas leis, eu quero destacar algumas com vocês. A gente vai abrir aqui agora na tela um quadro e a gente vai apresentando para vocês o nome da lei e o que ela caracterizava, tá bom? E aí quando a gente terminar de preencher esse quadro, você dá um print na tela ou se não, anota aí no seu caderno. Vamos lá? A primeira lei que foi criada pela Inglaterra foi a lei do açúcar. Ela aumentava os impostos sobre o açúcar e outros artigos, como o vinho, o café e a seda. Depois a gente tem a lei da moeda, que proibia a emissão de papéis de crédito nas 13 colônias. Lei do selo estipulava que publicações como contratos, jornais, documentos públicos em geral, deveria constar um selo que era pago à coroa inglesa. Bom, lei da hospedagem determinava que os colonos deveriam abrigar os soldados enviados pela coroa. E por fim, os atos tão ched que aumentavam os impostos sobre vidros, corantes e chá. Gente, e aí diante desse conjunto de leis, muitos colonos começaram a protestar e até boicotar produtos ingleses. Ah, inclusive, até algumas leis precisaram ser revogadas, como foi o caso da lei do selo, que eles não aceitaram. Gente, o estopinho para as revoltas de independência começar de fato foi quando a Inglaterra criou a lei do chá, que estabeleceu o monopólio do chá, todo para a companhia das índias orientais. E isso vai gerar uma revolta muito grande por parte dos colonos. E a própria lei do chá, ela levou um acontecimento que ficou muito conhecido, que foi a festa do chá de Boston. O que foi a festa do chá de Boston? Foi quando 150 colonos disfarçados ali de indígenas, eles invadiram um navio inglês, tá? E acabaram atirando ao mar centenas de caixas de chá. Então esse episódio aí ficou conhecido como a festa do chá de Boston. E essa rebeldia dos colonos acabou tendo um preço. Depois dessa atitude, a Inglaterra criou um conjunto de leis que ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Bom, então vamos lá. Quais são as principais leis intoleráveis? Primeira, o porto de Boston foi fechado até os prejuízos serem ressarcidos para a coroa inglesa. Outro ponto aí das leis intoleráveis. As reuniões estavam proibidas. Ninguém poderia conspirar quanto à coroa inglesa. A colônia de Massachusetts, lá no norte das 13 colônias, ela acabou sendo ocupada por tropas britânicas. Sem contar que os colonos foram obrigados a alimentar e abrigar as tropas inglesas. Bom, gente, diante das leis intoleráveis, os colonos então começaram a cogitar a independência das 13 colônias. Tanto é que em 1774 vai acontecer o primeiro congresso da Filadélfia. No primeiro congresso da Filadélfia, gente, nós temos ali uma reunião dos representantes das 13 colônias, com exceção do representante da Geórgia, tá? E aí, nesse primeiro congresso, em 1774, eles juraram lealdade ao rei, mas exigiram que o rei suspendesse as leis intoleráveis. Mas o rei, ele não vai reagir da forma com que os colonos estavam esperando, tá? Pelo contrário, o rei, ele vai mandar mais soldados para as 13 colônias. Em 1775 vai acontecer o segundo congresso da Filadélfia, tá? Com os representantes das 13 colônias. E aí, nesse segundo congresso, os colonos, eles chegaram à conclusão. Não dá mais, né? Não dá mais para a gente ficar aí preso a esse domínio colonial. Chega. Tanto é que foi desse segundo congresso que em 1776 veio a famosa Declaração de Independência das 13 Colônias. A declaração foi publicada no dia 4 de julho de 1776 e teve como, né, grande nome aí Thomas Jefferson, que ficou conhecido como pai fundador da nação americana. Bom, gente, e aí, depois da Declaração de Independência, começa uma Guerra de Independência, certo? Essa Guerra de Independência vai se estender por 5 anos. Então foram 5 anos, né? Colonos representantes das 13 colônias lutando contra tropas inglesas, tá? Bom, e a vitória, de fato, só vai acontecer no ano de 1781, após a Batalha de Yorktown. Ah, gente, uma informação tão importante, tá? Nesse contexto de luta pela Independência, os colonos, eles passaram a defender o direito das pessoas andarem armadas, ou seja, se armar para proteger e também para defender a Independência, tá? Essa defesa do armamento da população, né, da população se armar para se defender, acabou ficando conhecida aí como Segunda Emenda, né? Que, inclusive, está presente na Constituição dos Estados Unidos até os dias de hoje. Bom, gente, aí como eu falei lá no iniciozinho da aula, os ingleses só vão reconhecer a Independência dos Estados Unidos por um tratado chamado Tratado de Paris, que foi assinado em 1783. Bom, gente, essas foram as principais características da Independência das Treze Colônias ou Revolução Americana, tá? Deixa seu like, compartilha essa aula aí com seus amigos e vejo você na próxima. Tchau, tchau!